PF íntima Coronel Cid e ex-chefe da Receita para novos depoimentos sobre caso das joias sauditas. Os dois são considerados peças-chaves para o inquérito que investiga a entrada ilegal de joias no Brasil. A Polícia Federal, PF, convocou o Coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e Júlio César Vieira Gomes, ex-chefe da Receita Federal para darem novos depoimentos no inquérito que apura o caso das joias dadas ao governo brasileiro pela Arábia Saudita. Coronel Cid e Vieira Gomes já tinham sido ouvidos em 5 de abril, assim como outros oito envolvidos no caso, como o ex-presidente Bolsonaro. A PF Cid declarou que buscar presentes recebidos pelo então presidente era algo normal, corriqueiro na ajudância de ordens da presidência. Os novos depoimentos ainda não têm data para acontecer. Segundo fontes à par da investigação ouvidas pela CNN, o militar afirmou, ainda, que Bolsonaro teria pedido a ele para verificar, a situação das joias avaliadas em 16,5 milhões de reais apreendidas na alfândega e incorporar ao acervo da presidência. De acordo com essas fontes, o militar, homem de confiança do então presidente, não dava um passo ou tomava um copo d'água sem a anuência de Bolsonaro. Logo, o ex-presidente teria conhecimento que a situação estava sendo verificada por seus subordinados. O depoimento do coronel Cid durou três horas e essa nova oitiva é considerada fundamental para o inquérito da PF que investiga a entrada ilegal no Brasil de joias, presenteadas pelo governo da Arábia Saudita. Isso porque o militar era o braço direito de Bolsonaro e cumpria ordens. A PF quer saber, nesse inquérito sigiloso, se o então presidente agiu para reaver o pacote retido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, SP. O militar foi o responsável pelo envio de um ofício à Receita Federal, em 28 de dezembro, determinando a incorporação de bens apreendidos. Foi esse o documento apresentado pelo ajudante de ordens da presidência Jairo Moreira da Silva para um auditor fiscal na alfândega, sem sucesso. A Receita reteve as joias em 26 de outubro de 2021, quando uma comitiva do governo desembarcou em Guarulhos. Os itens preciosos estavam na bagagem de um assessor do então ministro de Minas e Energia, que foi escalado pela presidência para representar o governo em viagem ao país saudita.